Na minha companhia, na coluna Giro Business, o presidente do Conselho da Vitacom, Alexandre Frankel. Alexandre, bem-vindo ao Giro Business, dá nosso propósito levar conhecimento às pessoas que nos acompanham. Estudando o setor da construção civil, pontualmente em 2021, eu me deparei com dois crescimentos que promoveram, de fato, um recorde na série histórica. São eles, lançamento de apartamentos residenciais, um acréscimo da ordem de 27% e do faturamento líquido, que cresceu algo em torno de 4,5%. Alexandre, a que fatores se deve tamanho crescimento? Serginho, realmente o ano de 2021 foi espetacular para o setor, um ano de crescimento muito forte. A taxa de juros baixas, ela ajudou muito a vir crédito, as pessoas a financiarem o seu imóvel. Então, realmente foi um ano de crescimento recorde. Em relação à absorção, então existia uma demanda reprimida muito grande dos anos anteriores, dos governos anteriores. Então, realmente a gente teve um crescimento espetacular. O ano de 2022, a gente vai ter uma pequena retração em relação a esse ano, mas como a gente vem de um ano muito forte, ainda vai ser um ano excepcional para o setor e a gente está muito otimista com os resultados até então desse primeiro tri. Alexandre, ainda dentro do tema, como encontra-se hoje a competitividade da construção civil em termos de produtividade, eficiência, produtos e, por óbvio, como consequência, as vendas? O produto nacional é excelente. A gente precisa ter um pouco mais de treinamento da nossa mão de obra, precisa evoluir, ganhar competitividade. O setor ainda é muito concentrado em poucos fornecedores. Então, ampliar o setor, trazer mais competitividade para a cadeia seria muito importante para a evolução e para a gente poder prover moradia para mais pessoas no nosso país. Alexandre, fica a torcida do Giro Business para que o setor, de fato, se torne mais competitivo, mais eficiente, promovendo assim uma indústria crescente, gerando empregos e riquezas para o Brasil. Na minha companhia, o presidente do Conselho da Vitacom, Alexandre Frankel. Na minha companhia, o presidente do Conselho da Vitacom, Alexandre Frankel.